Uma noite de trevas, uma noite de escuridão, uma noite de alfete. Uma noite de trevas, uma noite de escuridão, uma noite de alfete. Escuridão, o sol sumiu, escuridão do alfete. Escuridão, acenda sua vela, escuridão, apenas trevas. Escuridão, o sol sumiu, escuridão do alfete. Escuridão, acenda sua vela, escuridão, apenas trevas. Uma cor tão escura, nunca vi, trevas e trevas vão surgir, para uma noite tão estrelada. Escuridão, o sol sumiu, escuridão do alfete. Escuridão, acenda sua vela, escuridão, apenas trevas. Escuridão, o sol sumiu, escuridão do alfete. Escuridão, acenda sua vela, escuridão, apenas trevas. Trevas, escuridão, uma cor tão especial. É a cor da escuridão. Escuridão, acenda sua vela, escuridão do alfete. Escuridão, acenda sua vela, escuridão do alfete. Escuridão, acenda sua vela, escuridão do alfete.